E o Rafael, que fez o quarto e deu números finais à partida. Bahia de Feira 1, Juazeirense 4. Para o cancão de fogo. Bola para o Rafael Sayão. Ó, habilidade. Vai na linha de fundo. Esperou o toque e o assistente foi quem sinalizou a falta, hein? O Rodrigo está lá dizendo que deu em bola. Falta em cima do Rafael Sayão. Quase no escanteio. Bem pertinho ali da bandeirinha do escanteio. Mas, no fim, a vitória escapou do time amazonense. Rafael Sayão marcou. Princesa dos Solimões 3. Gurupi também 3. Nessa jogada que começou com o próprio Sayão, Manil cruzou e o prata da casa empurrou para as redes. 1 a 0, craque. Ele vai conduzindo. Deixou com o Bruno Henrique para fazer a tabela. Segurou o Bruno Henrique. Sai jogando o Sayão. Sai jogando com moral. Para fazer a tabela. Segurou o Bruno Henrique. Sai jogando o Sayão. Sai jogando com moral. Tentativa de lançamento para o Assis. Caiu no pé direito. Bateu para fora. Rafael Sayão foi tentar colocar o Camaleão nas oitavas com um gol de placa. O abraço dessa vez foi curtinha. Vamos ver o Rafael Sayão. Levantou. Sobe a zaga. Fizou na bola. Encarou a marcação. Vai tocando com o Sayão. Se mandou. Tentativa de cruzamento. Assis passou pela bola. O Crack está gostando do jogo. Sayão. Pituca. Saiu da marcação do Bruno Henrique. Ainda o Pituca. Recua a bola para o Zé Neto. Vai deixando com o Sayão. Marielson. Rafael Murisco. Abertura para Everton. Marielson está por ali. Se movimenta muito pelo campo. Vai deixando com o Sayão. Outra vez para o Marielson. Toca a bola. Faz a tabela com o Assis. Passou o Assis. Tem o Danilo Lins na área. Assis tem. O goleiro Haas foi dar uma de zagueira e quase leva um gol de longe. Vem cobrança fechada. Olha o desvio subiu o Ronaldo Alves. Vai levantar na área. Levantou de graça. Chegou afastando o Zé Neto. E o Crack vai armar um contra-ataque. Tem três jogadores. A bola que foi passada. Danilo Lins chegou na área. Ajeitou para o pé esquerdo. Bateu em cima do Alex Alves. Everton. O lançamento. Vai chegando por ali o Sayão. Livrou-se da marcação do Igor. Vai buscando o jogo com Danilo Lins. A bola voltou com o Marielson. Tentou limpar a jogada lá pelo meio. Ameiçou o chute. Estava de muito longe. Abertura para... Ali na direita com o Wallace. Outra vez o Marielson. Buscando o jogo. Levou na linha de fundo. Vem cruzamento para a área. O desvio. Gol! Igor chegou limpo na bola. O jogador do Crack vai conduzindo o Sayão. Espichou ali o Renan. Espalmou para a escanteia. Depois dos acréscimos. Com Rafael em cobrança de falta. Ele tenta botar um pouco mais de velocidade. Deixou com a lamba. Bateu de 10. O goleiro que reage rápido. Soltou. Mas conseguiu fazer a defesa em dois tempos. Boa defesa do jogo. Sayão. Tentou jogar para o Renatinho. Foi puxado. Falta para o Crack. Boa do goleiro. Boa para o Márcio. Pituca. Fechando com o Rafael Sayão. Livrou-se bem da marcação de dois. Fazendo a abertura. Rafael Morisco. Vem bola para a área. O Márcio passou por ela. O que aconteceu? Agora o Rafael Sayão chegou na bola. É só arremesso lateral. Aí facilitou a vida do Rafael Morisco. Tentativa do Atlético. Que não deu certo. Olha o lançamento. A bola que vai chegando. Assis. Olha o desvio. Tales. Márcio. Saiu. A TV Morena. Olha o Rafael. Escanteio cobrado. Falhou a defesa do time do comercial. Entrou batendo ali. É gol. Gol. Do operário. Renan. A defesa comercialina ficou parada na cobrança do escanteio do Rafael. Olha de novo para você. Aí o Renan sozinho. Sem marcação. A bola movimentada ali na esquerda. Vem cruzamento para a área. Com todo o estilo Danilo Lins. E mandou para fora. Por pouco o craque. Na dividida ganhou para o craque. Ela sobrou com Assis. Trabalha o jogo pelo meio. O Sayão tentando fazer a jogada. Vai movimentando bem ali. E ocupar um grande momento dentro do cenário nacional. Como esse exemplo que o Teodoro já nos trouxe. A bola que passa por todo mundo vai sobrando aqui do outro lado. Ainda com o craque. Passando bem o Sayão. Dominou. Do futebol. Zotti percebeu uma brecha na defesa do Águia. E deixou o Rafael Sayão cara a cara com o goleiro. 2 a 1. E deixou o Rafael Sayão. O Sayão de fora da área. Contra-ataque. De novo ele. Rafael Sayão quase ampliou o placar. No empate o craque foi para o tudo ou nada. Rafael Sayão teve duas chances. Primeiro bateu colocado. Depois cobrando falta quase surpreendeu o goleiro. Cabeça aí. O Bisto amplia neste lance. A cobrança de falta no meio da rua. O goleiro bate roupa. E no rebote. Veja aí. Rafael Sayão faz o segundo. 2 a 0. Transcrição eução. Amém. Cabeça aí. Cabeça. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.